Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Ropes, minha nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e a partir de amanhã volto novamente a fazer minhas lives no tempo normal, amanhã já vou voltar de buenas, tá gente? Então hoje é o último dia de navegação aqui, então eu vou mostrar pra vocês aqui, o que o Dan tá falando? Seguinte gente, eu tô fazendo um trabalho aí, um documentário, depois eu trago pra vocês aí um pouco sobre os filmes que eu tô fazendo aí É, vai dar umas coisinhas bacanas, viu? Seguinte, aqui em dúvida, temos agora disponível 3 NPCs, né? Então vamos ver, dar uma olhadinha aqui, ó, lembrando, pra você ter acesso aqui, gente, dúvide, tá? Então aproveita, faz aí, a jornada de dúvida, vai liberar pra você o circuito, é aqui que você farma, tanto no aço, tá vendo? Você pode formar suas armas em Carnon aí, não cheguei a fazer vídeo sobre isso aqui ainda, vou fazer em breve, beleza? Mas também temos aqui, ó, deixa eu cancelar aqui, mas tem um normalzinho, tá? Que você vai fazer aqui, pra escolher qual 3 Warframes estão disponíveis aqui hoje, beleza? Então vou clicar aqui, que temos aqui, rapaz, tem a Cora, Revenante e a Gara, puxa, peraí, os 3 são bons, eu gosto de fazer os 3 Só que assim, a Gara e a Cora, ela tem uma coisa meio similar, pode fazer pra defesa, sobrevivência também são ótimas, tá? Mas tem o Revenante também, caramba, minha amiga, putz, ó, o Revenante seria excelente, excelente pra formar crédito Porque é o seguinte, ó, vou botar aqui pra vocês verem, ó, rapaz, a situação tá difícil aqui O que acontece? Você precisa de muito crédito, vai precisar de uns modsinho, né? O que acontece? Aqui no Index, cadê o Index aqui? Não, é aqui, ó, é em Netuno, Index? Aqui, ó, tá vendo aqui, ó, nesse, aqui, ó, presta atenção, em Netuno, aqui você aposta, tá vendo, ó O legal é que você aposta isso aqui, ó, tá? É aqui onde a gente fica rico de crédito, o que acontece? Aqui, com o Revenante, a segunda habilidade dele, quanto mais força você colocar, presta atenção, hein? Ele vai, você vai tomar um tiro, né? Você não vai sofrer dano, vai dar estudo no inimigo e vai sair um stackzinho, tá? Quanto mais força você colocar no Revenante, mais forte ele fica com relação a isso, certo? Mas, a nossa corinha, tá? A nossa corinha faz o Steel Pet sobrevivência brincando, beleza? É o seguinte, ó, vou mostrar coisa pra você aqui, ó, eu escolheria aqui, tá? Nossa Senhora, deixa eu ver aqui O que acontece? Vamos lá Opa, vou voltar aqui, peraí É, deixa eu tirar a chavinha aqui, eu piso na chavinha, tá? No aço, é normal, tá? Aqui, qual que mais vale a pena? Aqui é a jornadinha, certo? Jornadinha o Revenante É, jornada o Revenante, você vai pegar a máscara lá, na, na tá E você vai conseguir pegar ele Não é tão difícil Você vai ter que fazer jornada de qualquer maneira Já a Cora, meu amigo, é o seguinte, a Corinha Tem amigo que fez tanta missão, mas tanta missão, mas tanta essa missão E nunca conseguiu pegar ela Demorou, ó Tem gente que ficou quase um mês só pegar ela Então eu aconselharia você a fazer isso aqui a Cora Certo? Faz a Cora, tá? E depois usa a jornadinha do Revenante Tá? E vou tentar o statuszinho aqui do Revenante, ó Pra ver o que tem, tá? Então assim, eu aconselho você a fazer a Cora, beleza? Na rotação aqui vai ser muito mais útil pra você E vou até mostrar aqui uma buildzinha da Cora e uma buildzinha do Revenante Fica aqui, tá? Então vou clicar aqui no Revenante aqui e vou estar escolhendo ele Beleza? Ó E você tem uma série de itens aqui, tá? E também tem os arcanozinhos, tá vendo? Tem o... Um mod do Revenante Beleza? Aí você vai iniciar o circuito Show? Agora é o seguinte, deixa eu mostrar pra vocês aqui uma buildzinha bem rápida Ah, qual que é a jornada você vai fazer É... É... A máscara do Revenante, se não me engano Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver qual que é aqui É Revenante É tanta jornada, né? Tanta jornada de fazer Aqui, ó Máscara do Revenante, tá? Aqui você pega o Revenante Beleza? Então é até que é mais de boa Já a Cora A Cora, meu amigo É o seguinte, ó Aqui, ó Aqui em cima, tá vendo? Aqui, ó Massacre Santuário Tá vendo aqui, ó Bem nesse alertinho aqui, tá vendo? Isso aqui, ó Massacre Santuário Do 20 ao 30 Vai ter que fazer até a rodadinha 8, ó Várias vezes Uma vez, duas, 30, 20 Sei lá o que eu posso fazer Até ter a chance de vir, tá? E eu consigo, às vezes, com facilidade Quando eu uso o Sarin Mas Tem gente que fez isso aqui Durante semanas E não consigo pegar ela inteira Beleza? Show de bola? Fez isso, tá? Aqui, ó Deixa eu ver quais são as partes Do Revenante e da Cora Só pra dar uma dica pra vocês aqui, ó Vamos lá, Cora Cora Cora, Cora linda Tá? A Cora é normal, gente Tá aqui, ó Ó Cora é normal, tá? Tá aqui o IPzinho dela Você vai precisar também aqui, ó Código genético cavate Tá vendo aqui, ó Sagem de Itaim Tá vendo aqui, ó Aqui, ó De novo, aqui, ó Código genético cavate Você vai precisar Bastante Aonde você encontra isso aqui, ó Uma dica pra você Rapaz Vai ser um tutorial completo De como farmar E o que fazer, né? Você vai fazer o seguinte Você vai fazer o jogo solo Certo? Faz aqui em Deimos, ó A missãozinha de sobrevivência Quer ver? Terrorém Sobrevivência O que você faz? Presta atenção Tu pega um personagem Que fica invisível Entra nessa missãozinha aqui Certo? E não aciona ainda o alarme De chamar os bichos Espera Vai aparecer uns cavate lá E você vai escaneando eles Entendeu? Escaneou Veio o código genético Finaliza 5 minutinhos E cai fora Entendeu? Mais uma vez Terrorém em Deimos Pega o personagem que fica invisível Pode ser uma Ivara Um Loki Qualquer bicho Não aciona o alarme Fica esperando lá Entra na missão Fica esperando Se aparecer um cavate Você escaneia Beleza? Show de bola? Você vai escanear com isso aqui, ó Tá? Como que eu escaneio? Ó Deixa eu pôr no consumíveis aqui, ó Aqui, ó Cadê? Você vai escanear com isso aqui, ó Cadê? Deixa Cadê? Cadê? Você tá doido? Cadê o nosso? Cadê o nosso? Cadê o nosso escanear? Aqui, ó Isso aqui, ó Tá vendo? Scane é de síntese Beleza? Pega o nosso cérebro no Cimarães Beleza? Agora eu vou mostrar uma buildzinha aqui Maroto pra vocês aqui Vai ser rápido, ó Gente, não vou nem explicar Vou deixar dois links Depois no finalzinho pra vocês Tá? Aqui, ó Build de sobrevivência da Cora Tá? Pra você fazer o Steel Pet fácil Tá aqui, ó Certo? Ó lá Farma Tá? Quando você dá um print Gente, dá uma pausa no vídeo Aperta o símbolo do Windows Shift-S Você copia essa build Show? Lembrando que essa build Usa como referência A arma primária Tá? A arma primária Tudo que todos os modos Tão na arma primária É o que vai dar Força Pro seu chicote Beleza? E eu peguei uma arminha Bem cotoquinha aqui Olha só Usando uma Furax Furax MK1 Mas por que, Dan? Porque o Riven dela A disposição Level 5 Tá vendo, ó E aí eu pude um Riven aqui Brabo aqui, ó Dá uns Ó 1.7 milhões De dano Até um pouquinho mais, tá? Solo Beleza? Você mata o bichinho Você mata Põe o corrosivo Você mata Os acordos Muito fácil Tá? Vou deixar o vídeozinho Pra vocês No finalzinho aqui E pra finalizar aqui Nosso vídeo Rivenante Pra fazer Index Quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui Uma buildzinha do Rivenante Index Tá aqui, ó Por que? Olha só Eu tenho aqui 17 cargas Tá vendo ali, ó? O que acontece? A segunda habilidade Quando o inimigo Dá um tiro em você Ele vai tomar um stun Olha a animaçãozinha ali, ó Tá? Usei o 2 O inimigo deu um tiro ali, ó Deu um tiro Em mim Tomou stun Olha lá, bateu Tomou stun Aí você mata o inimigo Show de bola? Essas aqui são nossas buildzinhas Se quiser copiar a buildzinha Simbo Windows Shift-S Copia aqui Essa buildzinha Falou? Deixa o like no vídeo Aproveita aí Farm do seu Rivenante Na Natak Na Massa do Rivenante E farm a corinha aí No seu circuito Falou? Deixa o like no vídeo Até mais Valeu, tchau Lembrando que a partir de amanhã Começo a fazer as lives normais, hein? Vou parar de remar a partir de hoje E amanhã tô de volta Falou? Deixa o like no vídeo Até mais Tchau